Primeira, oferecimento. A rota certa para suas compras diárias, semanais, quinzenais e mensais é o Mercado São Luís. Aos domingos, você encontra aquele frango temperado, recheado com carinho, além de carnes de gado e porcos assado. Mercado São Luís, Rua Almirante Barroso, faça sua reserva pelos fones 99011875, da TIM 91392195, da Vivo. Mercado São Luís, a rota certa para suas compras. Olá, esse é o de primeira do Portal Agora Notícias, começando. Eu sou Marcos Prudente e tenho muitas informações do esporte local, regional, nacional e internacional. Vem comigo, de primeira, está online. Mais uma vez, a experiência mostra que é muito mais eficiente na hora de decidir alguma coisa. Isso mesmo, Realeza perdeu de goleada para dois vizinhos, após ter aberto vantagem no jogo da ida de dois gols de diferença. Vamos conferir a matéria. Já é conhecido um dos finalistas da 13ª Copa Sudoeste e Supar de Futsal. Na noite de ontem, 11, precisando tirar dois gols de vantagem que Realeza tinha devido à vitória-realência por 5x3 no jogo da ida, a missão pareceu tão natural aos experientes atletas de dois vizinhos e venceram o jogo com uma goleada de 6x2. Os gols foram anotados por Duda, Ângelo Toscã duas vezes, Jefferson, Elielton e Tom para dois vizinhos. Fabiano Gerlac descontou para os visitantes. Gerlac, com seus dois tentos anotados na noite de ontem, é praticamente o artilheiro da competição, uma vez que tem 16 gols anotados contra 11 gols dos dois que estão mais próximos e ainda terão jogos. No caso de Thiago Matos, que tem mais um jogo contra bom sucesso. Se passar para a final, terá mais dois jogos para tentar alcançar o menino artilheiro. Da mesma forma, Jefferson. Este sim, terá dois jogos para tentar fazer pelo menos cinco gols para igualar ao artilheiro. Com resultados, os dois vizinhenses esperam o jogo de hoje de bom sucesso do Sul e Francisco Beltrão, que decidirão em bom sucesso quem enfrentará dois vizinhos. O jogo está marcado para as 20 horas e 15 minutos no ginásio José Merlo. Ninguém tem vantagem de gols, o confronto de ida terminou empatado em 3x3. Bom sucesso do Sul e Francisco Beltrão fazem hoje a outra partida que definirá quem irá enfrentar dois vizinhos na finalíssima da décima terceira edição da Copa Suto-Oeste. Na noite de hoje, entrarão em quadra bom sucesso do Sul e Francisco Beltrão. O jogo da volta entre as duas seleções municipais de futsal amador definirá quem enfrentará dois vizinhos na grande final da décima terceira Copa Suto-Oeste e Supar de futsal amador. O jogo da ida terminou empatada em 3x3. A partida foi disputada no ginásio Sarará. Beltrão chegou a abrir dois gols de vantagem. Cedeu a virada, mas no final do confronto mostrou que estava vivo na disputa e empatou o confronto. Como não tem gol qualificado, apenas saldo de gols, a partida de hoje está totalmente aberta. Os anfitriões contam com sua torcida e quadra de proporções menores, para poder bater a equipe beltrônense e fazer a final contra os duvizienses. Já Beltrão conta com seus atletas experientes para chegar na final, assim como seu histórico em quadras pequenas, pois na primeira fase venceu todas em que jogou nesse tipo de quadra. Venceu Salgado Filho, Barracão e Flor da Serra do Sul. O Moto Grupo Atolados da Fronteira realizará o sexto trilhão. Para você que gosta de aventura, emoção e moto, e também da natureza, é domingo! Saída no Centro de Eventos. Vamos conferir a matéria. No próximo domingo vai ser realizado o sexto trilhão da fronteira, evento organizado pelo Moto Grupo Atolados da Fronteira. Segundo informações dos organizadores, mais de 150 trilheiros estarão presentes, reunindo os apaixonados por trilha de toda a região. Para Jandir Carvalho, um dos organizadores do trilhão, o tempo colaborou com a prática, pois choveu o suficiente para deixar os desafios mais interessantes, levando mais emoções aos participantes. Ainda segundo Jandir, fazer trilha é uma terapia para os participantes, e o contato com a natureza é algo louvável. Nós gostamos do que fazemos, fazer trilha para a gente é uma terapia. A correria do dia a dia nós deixamos toda no acelerador da moto, onde o contato com a natureza nos traz outros ares. É descontração total, disse Jandir. Anderson Cachaceiro, disse um internauta no Instagram, após um empresário ter postado foto de Anderson e alguns relatórios. O Anderson rebateu a altura. Vamos conferir. Alvo de crítica de um torcedor na rede social Instagram, o meia Anderson do Inter decidiu reagir e devolver na mesma moeda. O jogador aparece em uma foto postada pelo empresário Jorge Machado, que não tem o meio campista como seu cliente, em seu perfil no Instagram. Machado citou as passagens de Anderson por Grêmio, Porto, Manchester United e Internacional. Porém, esqueceu o breve período em que ele esteve na Fiorentina, da Itália. Enquanto boa parte dos internautas fez comentários, elogios ao meia, um deles chamou a atenção por levantar suspeitas de que o Colorado faça uso de bebidas alcoólicas. Ainda questionou o potencial de Anderson aos 27 anos de idade. E disparou. Melhor nem citar a Fiorentina mesmo. Cachaça pegou no corpo. Não vai até os 30 jogando, escreveu o torcedor. Após o próprio empresário rebater as críticas do homem, Anderson também foi à rede social entrar na discussão. Em duas postagens, o jogador pede para o internauta olhar seu currículo e devolve a corneta. E disse, todos os clubes que passei, eu ganhei jogando e ajudando. Tu queria ter minha vida. E outra, com a Fiorentina cheguei na final da taça. Vai ver o que já ganhei pelo futebol. Tu não sabe nem jogar bola, respondeu Anderson. Grêmio retornou aos treinos na tarde de ontem. E Edinho treinou normalmente e pode estar em campo contra o Fluminense no dia 19. O Grêmio se reapresentou após dois dias de folga na tarde de ontem, quarta-feira, no CT Luiz Carvalho. Um mês afastado dos treinos do grupo principal, o volanteadinho participou dos mesmos trabalhos físicos com os demais jogadores pela primeira vez após sofrer uma fratura na face. Ele pode ser opção para o meio campo no jogo contra o Fluminense, no dia 19. Maicon, com um problema no tornozelo esquerdo, e Wallace e Luan, na seleção sub-23, foram às ausências do dia. A expectativa é que o tricolor gaúcho treine com bola na quinta, hoje, já de olho no embate com os cariocas. O Grêmio é terceiro colocado na tabela, com 59 pontos. Após três dias de descanso, a Chape voltou a treinar também na tarde de ontem. Destaque para William Barbeo e Rangel. William Barbeo, que treinou normalmente Rangel, que fez apenas treino regenerativo. Com a pausa no Campeonato Brasileiro devido à disputa das eliminatórias da Copa do Mundo, a Chapecoense ganhou três dias de folga depois da vitória diante do Fluminense, no sábado. Nesta quarta, ontem, à tarde, o Verdão do Oeste se reapresentou na Arena Condá. O foco do trabalho dos comandados, do técnico Guto Ferreira, foi a preparação física. O atacante William Barbeo trabalhou com bola na atividade, sob o comando do fisiologista Marquinhos. Ele fez um trabalho separado com os volantes Richarlson e Maílson. O trio está na transição. O centroavante, Bruno Rangel, apenas correu em volta do gramado. O camisa 9 se recupera de uma contratura no adutor. O grupo da Chape volta ao trabalho nesta quinta. O treinamento será no turno da tarde, a partir das 15h30. Pela manhã, jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes farão uma visita ao Hospital Regional do Oeste de Chapecó. Quando se tem alguém que te serve, fica muito mais fácil de marcar. Foi o caso de Gabriel e Luan, que receberam passes açucarados na noite de ontem na vitória sobre os Estados Unidos, da seleção sub-23, pelo placar de 2x1. Em busca de entrosamento e padrão de jogo, a seleção olímpica do Brasil teve um bom teste nesta quarta-feira, ontem, na Ilha do Retiro, em Recife, contra o organizado time sub-23 dos Estados Unidos. A equipe canarinho teve mais volume de jogo, mas precisou aumentar seu repertório para chegar à vitória por 2x1. O volante Lucas Silva foi a chave para abrir a forte marcação norte-americana. Dos pés dele saíram os passes para os gols de Gabriel e também de Luan. Ricardo Oliveira ou Hulk? Um é colhador nato do Campeonato Brasileiro, disparado, ninguém alcança mais. O outro é Hulk, também destaque e idolatrado lá no Zenit. Mas ambos têm passagem diferentes pela seleção. Hulk atuou na derrota de 2x0 e não foi bem. Ricardo Oliveira atuou na vitória de 3x1 e fez um gol. Quem terá o direito de disputar mais uma partida como titular da seleção? Hulk foi titular contra o Chile. Ricardo Oliveira atuou diante da Venezuela. Enquanto o jogador do Zenit teve a atuação apagada na derrota por 2x0 em Santiago, o atacante do Santos marcou um dos gols do triunfo por 3x1 em Fortaleza. Agora para o clássico contra a Argentina, hoje à noite, às 22 horas, Dunga vai escolher entre o artilheiro de São Petersburgo e o goleador da Vila Belmiro, ou até mesmo atuar sem um centroavante fixo na partida diante dos hermanos. Quem vai levar a melhor na briga? Só o treinador sabe. E você, qual a sua opinião? Ricardo Oliveira ou Hulk? Muito bem, esse foi o De Primeira, edição 12 de novembro de 2015. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir, com mais uma edição do De Primeira. Até lá. Tchau, tchau. De Primeira, oferecimento. A rota certa para suas compras diárias, semanais, quinzenais e mensais é o Mercado São Luís. Aos domingos, você encontra aquele frango temperado, recheado com carinho, além de carnes de gado e porcos assado. Mercado São Luís, Rua Almirante Barroso. Faça sua reserva pelos fones 9901 1875 da TIM 9139 2195 da Vivo. Mercado São Luís, a rota certa para suas compras.